O assaltante chega a pé, de capuz e com o rosto tampado por um pano branco. Com um revólver na mão, o bandido rende os dois funcionários e pega o dinheiro que estava com eles. Depois ele coloca a arma na cabeça de uma das vítimas e vai até o caixa, onde pega mais dinheiro. Algumas notas caem no chão. O assaltante obriga o homem a ajudar a fazer a limpa. O assaltante foge correndo, levando cerca de 300 reais. Segundo os funcionários, o bandido ainda fez um disparo antes de sair do local. Ainda estava escuro quando o bandido chegou ao posto por volta de seis e meia da manhã. Enquanto ele rendia os frentistas, duas funcionárias conseguiram fugir até uma casa vizinha, onde chamaram a polícia. No momento que a funcionária ligou, a PM tinha acabado de ser abastecida aqui a viatura, já voltou e já chegou uma outra viatura para abastecer. Mas infelizmente a pessoa estava encapuzada, então fica meio difícil o reconhecimento. Se você sabe quem pode ser, ligue para 181 e denuncie a polícia.